Atenção, mamães, papais e todos os responsáveis. Chegou a nossa vez! Agora é a vez das crianças de 5 a 11 anos se vacinarem contra a Covid-19. São quatro pontos de vacinação, destinados exclusivamente para o público infantil. Acesse o site da CENSA e confira os locais, a documentação necessária e outras informações. A vacina salva vidas. Prefeitura de Manaus.